Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. O Nevoeiro, do Stephen King, eu acho barra pesada. Acho barra pesada, acho mais barra pesada inclusive do que o livro. Caralho, o final do Nevoeiro é uma das melhores coisas, assim. Você lembra disso? É diferente do final do livro. Eu nunca li o livro, né? O livro acaba assim. Eles entram no carro e vão embora. O Nevoeiro, você vê que tem criaturas enormes, o mundo acabou. Acabou o livro aí. O filme tem aquele epílogo que é pra fuder a cabeça de qualquer um. Mas assim, se fosse só o final que eles... Porque assim, antes de ter o final final, eles passam. O que acontece? O menino e o pai vão pro supermercado. Acontece lá toda a situação. Tem o Nevoeiro, eles ficam dentro do supermercado. E essa micro sociedade que se forma tem ali todo o terror. Não só baseada nos monstros, mas também baseada nas pessoas. É o tema das moscas, né? Você junta a galera num ambiente médico, a pessoa vai se revelar. E a referência também é clara por serem insetos, né? O que acontece? E aí, o que acontece? Quando eles saem, depois eles conseguem sair de alguma forma, eles passam em casa. Só que eles não podem descer pra ver se a mãe tá lá. Mas a mãe tá lá, a gente vê. Não, no filme não mostra. No filme não mostra. No filme é só um pequeno olhar, tipo, será que ela tá lá? Não, não, mostra. Mostra a mãe? Pra mim, você tá desconstruindo tudo na minha cabeça. Eu não lembro de ver a mãe lá. Você só olha uma casa de longe. Não, mostra e ela tá morta, cagada, toda coberta com aquela tela, aquele bicho lá. Será que a gente tá falando de um filme de uma época ou todos têm a mesma cena? Porque eu não lembro disso. Porque tem várias filmagens, né? Eu vi isso há pouco tempo, porque a Cami nunca tinha visto, eu mostrei pra ela. É mesmo? De qual ano que é esse aí? 2007. 2007 tem um, mas será que é esse? Não tem um outro antes, não? Não. Que é toscaço os efeitos? Não, 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 não. Tem The Fog do John Carpenter, que é maravilhoso. The Fog. Mas não é, The Fog é, é tipo um nevoelho que vem de pessoas que morreram no mar. É uma outra coisa, é sobrenatural. Cara, eu tenho certeza de me ver a mãe. Esse não é sobrenatural. Esse é tipo, abriu-se um portal pra uma outra dimensão e cagou o mundo. Mas o final desse The Mist é assim... Tenso. Só tem de 2007? Não tem outro The Mist? Não, não tem. Puta, pra mim era muito claro que não vem a mãe no final. Foi feita uma série de TV depois. Tem a série de TV que eu assisti também. Mas na minha cabeça tinha tão claro que eles não vêm a mãe e só... Ele te mostra assim naquele pequeno instante. Será que ela tá lá? Você nunca vai saber. Ele hesitava. E aí depois, o que acontece é que ele tem lá três balas e eles estão em quatro pessoas, né? Dois velhos... Quatro balas tem cinco pessoas. Isso aí. E aí tem o menino. Você vai contar mesmo o final? Ah, foda-se. Não estamos falando de filme bom aqui? Cara, o que acontece? Todos eles estão no carro, só tem a névoa. Tem um velho que era amigo deles, mais uma senhora, a mina que tá com ele, o filho dele e ele. E ele fala, fodeu, né? O mundo, acabou, eles andam, tem uma criatura que é do tamanho de uma montanha já andando ali. Aí ele tá com a arma e todo mundo fala, é isso, né? Ele tem quatro balas, então a gente vê o carro de longe, quatro tiros. Ele mata os dois, a mina e o filho. E ele sai do carro com uma bala, né? Ele ainda tem uma bala. Não, não. Não, ele não tem nenhuma bala. Ele mata todo mundo e fica ele pra sobreviver sozinho. Não, 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 não é isso. Vocês viram o mesmo filme? Ele coloca uma arma na boca, mas ele não atira. Porque ele sai do carro, ele coloca na cabeça, coloca aqui, ele treme e começa a gritar, tipo, pros monstros matarem. Ele falou assim, pra mim acabou. Eu vou morrer com esses bichos aqui. Monstros, vem, vem, vem. E começa a vir aquele barulho, né? E você fala, bom, agora fodeu, ele vai ser massacrado. Cara, quando vem um barulho, é um tanque e a anel se desfaz e o exército tá destruindo os monstros. Ou seja, eles destruíram a porra e ele matou o filho de todo mundo à toa por segundos. Exatamente. Mas esse, por isso que eu tô achando, talvez tenha uma questão de final alternativa aí, porque não é possível. Porque na minha cabeça tá muito claro que ele gasta a última bala pra matar o filho, porque ele tem certeza que o filho, tipo assim, eu prefiro te matar do que você ser engolido por esses bichos. E aí chega e mostra que tem pessoas. Então, quer dizer, não tem outra bala. Entende? A última bala. Ele coloca a arma na boca, ele coloca na cabeça, ele não atira. Então, não sei se ele tá fazendo o gesto porque ele quer se matar e não tem mais bala. Eu acho que é isso, é tipo puta. Mas ele sai e fala, me matem agora porque eu tô aqui. Aí aparece o exército. Mas se ele tivesse a última bala, seria mais legal. Porque você acabou de matar o seu filho. Se você vê o tanque, você ainda tem a possibilidade de se matar. Eu não lembro. O mais legal é você, tipo assim, você não pode se matar. ainda, tá ligado? Eu descubro isso em dois segundos. Tenha calma, muita calma nesse momento. Tipo, na minha cabeça o efeito é tão forte porque, mano, você gastou a última chance pra proteger seu filho, só que na verdade você, puta, você podia ter se matado. Não faria diferença nenhuma, né? Se ele se mata, quer dizer, eu vou condenar o meu filho a se virar sozinho. Então, assim, é pior ainda. Mas enfim, filme maravilhoso, hein? Deixa eu ver aqui o final. O final é foda, tudo isso que a gente discutiu é foda, mas o centro do filme é a discussão do microcosmo, do universo ali, condensado, questão religiosa, fodido. Mas é isso mesmo, ele vê a casa dele destruída e a mulher morta, ele vê. Ele vê? Sim. Eu não lembro disso, cara. Eu lembro ele não vê. Que é só um pequeno olhar, passando de casa e falando, será que eu vou? Será que eu não vou? É isso, ele não tinha bala, não. Ele não tinha bala. Você vê, você vê aqui, ele viu um filme, eu vi o outro e os dois não batem. Inclusive... Vocês parecem meus avós contando a mesma história. Inclusive, quando passa... Nunca tem nada a ver. É porque ele coloca a arma na boca, eu lembro disso. É, eu lembro disso também, eu lembro disso. Inclusive, quando passam os carros do exército com pessoas resgatadas, ele vê uma mãe com dois filhos, que tava no supermercado e foi embora. Ele falou, não vá que você vai morrer. Vou, vou... Não, tem que ficar. Ela falou, você não é meu marido, você não é ninguém. Eu vou embora daqui. E ela sobrevive com os dois filhos. Lá no Kino, bem no começo, quando eles entram. É, bem no começo. Que poderia ter sido muito melhor se fosse o exército americano, assim como aconteceu em A Vida é Bela. Ah, não era. Aquele final... É, apoteótico. Salvando a criança e tal. Não era. Não era. Não era. Cuba a criança e tal. Uma. Um... Uma. 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 Legenda por Sônia Ruberti